E aí, rapaziada, vocês estão sabendo o novo manico aí do parque? Não, eu não tô sabendo não, pô. Fala aí. É mesmo, Wagner? Conta aí sua novidade, pô. Cara, massa. Ele costuma matar as vítimas que fazem piquenique, pô. Poxa, que estranho, pô. A pessoa que faz piquenique. Mas fala qual é o estilo de vítima que ele gosta. Poxa, e tu tá interessado, é? Poxa, essas meninas gostam de um perigo, viu? Oxe, não é isso. Mas e aí, pô? Fala aí. Cara, não tem preferência, não. Se ele vê qualquer negro e qualquer cara por aí, ele pega, meu. Poxa, se eu pegar negro, pô, se eu abrir, então tu tá ali, pô. Tu é branquelo? Não, cara, se eu pegar negro. Nada a ver do caramba, rapaziada. Eu vou lá, vizinho, mano. Valeu, 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 valeu. Tchau, menino. Estamos aqui com os amigos da vítima. Você sabe o motivo da morte? Não sei, cara. Era uma pessoa tão boa. Eu entendo, tá? E você? Sabe por que mataram ele? Não sei. Ai, meu Deus, eu não sei. Fizeram uma covardia com ele. Ele era uma pessoa tão boa. Segundo os policiais, isso aqui é ato do psicopata do parque. Eu não acredito não. Meu melhor amigo. E o inesperado aconteceu. O psicopata do parque tem mais uma vítima. Antes dele morrer, você teve contato com ele? Eu tive sim contato com ele. Ele até tava com medo. E agora aconteceu. E eu tô com medo de ser a próxima. Eu entendo, moça. Isso aqui foi mais um crime do psicopata do parque. Ai, meu Deus, eu tô certeza que você é a próxima. Porque meus amigos já se foram. Ai, eu tô com muito medo. Por favor, moça, não faz nada comigo. Estamos aqui com mais uma vítima que o psicopata do parque fez, infelizmente. Luana, não desceu, não. Onde você estava na hora do crime? Na hora do crime? Eu tava... É verdade que antes dessa vítima ir morrer, vocês tiveram a discussão? Não foi bem uma discussão, entendeu? É porque a gente tava ficando... Eu tava um pouco com ciúme dos amigos dela, entendeu? Mas isso não veio ao caso, amigo. Amigo, você está preso como o principal suspeito pela morte de Luana, Eric e Wagner. Não, amiga. Não pode ser. Como eu ia matar eles? Eles eram meus melhores amigos. Tem algum engano aqui, só pode, mano. Como vocês estão vendo, está sendo preso agora, ao vivo. Psicopata do parque. Agora falta só aquela morena. Quer saber o que vai acontecer? Curte e comente. Quero parte 2.